Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente a partir de agora direto dos estúdios da TV em Tempo, como sempre ao vivo. Eu e Marcia Lasmar desejamos a você em mais uma edição do Agora, aquele excelente dia, para ficar melhor, 10 horas e 51 minutos, com a voz que você já conhece aí do outro lado, embora não esteja na frente da TV. Bom dia, um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Ligue para surpreender, Amaral! Que passa? É você mesmo? Amaral, Amaral, a gente vai gravar aqui, minha gente, vou contar aqui um pouquinho dos bastidores, a gente vai gravar aqui, Amaral Augusto me entrega a Nota Comédia, a gente vai lá gravar isso, mas não grite, pelo amor de Deus. Mas agora pode? Agora pode? Pode. Bom dia! Pronto! Bom dia, você do outro lado! Bom dia, Marcinha, exatamente. Um ótimo dia para você que está acompanhando a gente, pode ligar e participar pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligadinho aí com você, 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Faz uma gente lendo, Marcinha. Vê como é que a pessoa trata a gente, né? Manda um beijo especial para a Pathy Dias e a família dela que estão assistindo a gente lá no Iranduva, no distrito de Cacau Pereira, não perde um programa da comunidade. Alguma alteração nesse... Ah, eu comi um chocolate meio amado. Um choque, você deu um choquinho. Um chocolate meio amado que a Larissa Mariero me deu, que estou até agora com o outro chocolate na boca. É mesmo, né? Guarda o resto para mim, viu, Lari? Por favor. Por isso você está ligada assim? 200 e vinha, estou 250 hoje, está mais nem 220. Hoje 250, 250 o quê? Está perigosa. É volts? 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 Eu, hein? A descarga elétrica é a maior de tudo. Não me falem descarga. Vamos lá, minha gente. 10 horas e 53 minutos. Vamos lá. Elétrica. Que a coisa está complicada, mano. Desde ontem. Edição de número mil e... 47 desta quarta-feira, você que está acompanhando o nosso Agora Impresso de hoje, que destaca mais uma situação de um estudante que foi atacado em frente à escola. Golpes de tesoura. E mais uma vez é discutida a segurança aos alunos aí de escolas no nosso estado do Amazonas e no município e trazendo aí esse cuidado que se deve ter com os alunos e também com os responsáveis por eles, inclusive professores. A exemplo de outras ocasiões que a gente trouxe aqui, vários assaltos, inclusive rendendo professores em escolas do nosso estado. E mais uma vez a gente traz aí esse destaque no Agora Impresso de hoje, que também tem semanas premiadas. Olha, a gente está com um cupozinho. Hoje é quarta-feira, sexta-feira tem resultado de promoção. O que você faria para melhorar o trânsito de Manaus? Essa é a pergunta da semana. Amaral, sempre pensa, né? Eu tenho umas ideias. Eu tenho umas ideias sensacionais. Amaral, toda vez que eu faço a pergunta, Amaral vira para o lado e olha para cima. Oh, meu Deus. E a gente pensa no nosso trânsito perigoso. E aí, menino, peraí, é que... Epa! Está enxerindo, o pessoal já está pegando a mãe aqui, olha. Isso é foto, gente. É um tipo de marronzinho, né? É um marronzinho. Amaral, o que é isso, Amaral? Não mostra. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, velho. Semana de premiada, sexta-feira tem resultado de promoção. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. E essa semana e a outra ainda tem muita premiação, sendo que a moto, cadê os prêmios que ainda estão aí na berlinda para serem sorteados? Coloca a imagem da premiação aí, diretor. Ar-condicionado, motocicleta, o que mais? Marcelo Asmação, esses dois aí, né? São esses dois. Na reta final para mais uma edição do Agora é Festa, onde esta moto será sua, meu amigo. Você vai sair lá da Avenida Itaúba no dia 28 de março, em uma poçante, acelerando, mas não passando dos 60 km por hora. E de capacete. De capacete fundamental. E só com uma pessoa na garupa também de capacete. Nada de levar a criança, pelo amor de Deus. O pessoal está dizendo ali dentro, Marcelo Asmar, que na próxima edição do Semanas Premiadas vai ter prêmio gastronômico. A ideia é colocar, inclusive, exemplares da gastronomia asiática, principalmente a lagosta, que é, assim, uma excepcionalidade quando o panorama é simétrico e adjacente. Os prognósticos. Pessoal, aliás, essa lagosta... Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Só que encontrar o Agora, hoje... Vai saber de que lagosta a gente está falando. Vai saber de que lagosta a gente está falando, porque nós não vamos dizer aqui no programa. Só que encontrar. Mas, mas, o seu Gesiel, o seu Cristiano Loureiro, que estão ali dentro, e o seu Ivan Nascimento, já sabem que lagosta é essa. Aliás, disseram que... Não, não vou colocar, não. ... estão interessados em comer uma lagosta. Não, eu não quero. Eu faço. Jamais gostei de lagosta na vida, e agora é que eu não gosto mesmo. Eu acho que vocês podiam fazer uma dica com o Amaral Augusto. Ele é que é bom na cozinha. Como fazer uma lagosta, Marcelo Asmar? Eu não sei, diga você. Me recuso a saber. Me recuso, né? Pode estar sacerdotando. Então, eu falo, eu preparo a lagosta, você faz o acompanhamento. A lagosta, você pega ela vivinha ali, dá uma lavadinha breve, ela tem que estar viva, e você bota na churrasqueira. Viva, é que vai ser a lagosta aqui desolada. Ela assa, você serra ela ao meio, e dá mais uma grelhada. Está pronta a lagosta? Facinho, né, Amaral? Facinho assim, está pronta. Eu faço um risoto de limão, pode ser. Com a lagosta? Eu vou fazer o risoto de limão. Risoto de limão? Como você vai comer, já não é problema mesmo. Com a lagosta. Interessante essa harmonização, mas tudo bem. Não está bom, não, Amaral. Hã? O risoto de limão, de limão, limão, lagosta. Como é que faz um risoto de limão? Tem que comprar aquele arroz de risoto. Hã? Que tem no supermercado. O arbóreo. Isso. E esse aí? E aí eu vou lá naquela loja que tem, que só vende risoto lá no shopping, perguntar a receita, porque eu só como risoto de limão lá naquela loja. É mesmo, hein? Risoto mix. Eu não sei, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei fazer risoto de limão, mas eu posto a internet. Pronto. Internet, aliás, por falar internet, meu amigo, será que tem risoto de limão no portal Em Tempo, diretor? Não, Amaral, não sei, não. www.emtempo.com.br as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo, e quem sabe você encontra, inclusive, um risoto de limão. Ficou tudo branco porque o diretor está atualizando a página do portal Em Tempo. É muito fácil atualizar, desde que você tenha conexão com a internet. Aliás, ontem nós mostramos no jornal Em Tempo uma reportagem muito interessante, que mostra a reclamação dos consumidores com a conexão da internet móvel. Mas vou dizer uma coisa pra você. Se você tiver internet móvel bacana aí no seu celular, dá pra acessar também o portal Em Tempo. E ter acesso também, diretor, lá embaixo, à nossa sessão de vídeos. E acompanhar, é claro, as reportagens que nós exibimos no programa agora, e também no Jornal Em Tempo. E também tem as versões digitais do Amazonas Em Tempo, que é o nosso jornal, e do nosso agora impresso. Tudo isso, é claro, há um toque, né? Há um clique, há uma digitada, há o que mais? Há um acesso. Há um acesso do seu tablet celular, do seu computador pessoal. O pessoal aqui da redação sabe muito bem como fazer isso. Mas, Marcia Lasmar, por falar em tecnologia, tecnologia, tecnologia que nos conecta diariamente. Nós vamos nos conectar agora com o centro da capital amazonense, de onde fala ao vivo conosco Tatiana Sobreira, trazendo informações sobre semanas premiadas, Tatiana. Conheça esse lugar aí, hein? Bom dia. Verdade, Amaral. Bom dia, Amaral. Bom dia, Marcia. E que tecnologia, né, que nos proporciona a falar de qualquer ponto aqui da capital, do estado do Amazonas, para você, telespectador do programa Agora. Sim, Amaral, semanas premiadas, que desde o início do mês de março, a TV em Tempo, juntamente com o Jornal Agora, o programa Agora, faz você, nosso telespectador, o grande ganhador. TV, temos também ar-condicionado, temos também geladeira, temos também moto. Tudo isso, somente você comprar o Jornal Agora, 50 centavos. Todos os prêmios. E a gente que esteve peregrinando os terminais, onde estão os pontos que você pode depositar, aquele encartezinho que você destaca, o grande selo que faz com que você ganhe esse prêmio. Mas a gente vai falar hoje, ontem nós estivemos na Matriz. Hoje a gente vai falar com a Aline, diretamente daqui do Porto de Manaus, um dos locais que escoam todos os produtos da zona rural e movimentação aqui também. Aline, já estamos aqui presentes para fazer a nossa ação de Semanas Premiadas. Semanas Premiadas com tudo. E agora, que visual, hein, Tati? Visual, maravilhoso. Verdade. Bom dia, pessoal. A campanha Semanas Premiadas continua aí com todo o gás. A frase ainda é a mesma. O que você faria para mudar o trânsito de Manaus, para melhorar o trânsito de Manaus? Então, é simples. Aqui no centro da cidade é um dos pontos de fluxo, onde nós estivemos lá na Matriz, que também aqui no centro da cidade. E esse ponto aqui é um dos pontos de maior fluxo também, de entra e sai, mercadoria e o trânsito é complicado. Já pensando nessa mudança de Manaus, o Grupo em Tempo também, com o Jornal Agora, contribui para isso. É verdade. A nossa ação social, além de informativa, né? E aí uma campanha como essa une as duas coisas. Então, promover, fazer com que a população dê a sua sugestão. De forma criativa, precisa preencher todos os dados, completar o cupom, destacar o cupom, preencher com todos os dados e depositar nas urnas. É muito simples, a nossa campanha é sucesso total. Já estamos na reta final. Agora a entrega, na próxima sexta, a gente entrega o split. É, e olha só, gente, simples. A Aline está falando aí, mas presta atenção. Aqui já saiu o televisor, hein? Já saiu a geladeira. E segundo a Aline falou, olha aqui, ó, para passar aquele calor, chega de calor nessa sua vida, tem um split. Aí completa com essa aqui, ó, essa moto que vai ser sorteada na grande festa que vai ter, na Zona Leste, no fim do mês. Vai ter aquela grande festa, que é o Agora Festa, onde você vai poder aí verificar os apresentadores da festa Amaral e Márcia. Além de eu botar lá, montada na motoca, pode ser não. Já convenci a Aline. Não vou levar a moto, mas eu posso... Fácil você participar. Vamos tentar conversar aqui com as pessoas. Bom dia, senhor, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. O senhor pilota, não? Moto, carro? Só carro. Só carro? Qual é o seu nome? Almir. Seu Almir. Seu Almir, o senhor já conhece o jornal agora, né? Sim. O senhor sabia que aqui o senhor pode concorrer e ganhar uma moto? Não. É. Uma moto, o que o senhor faria se ganhasse uma moto de presente? Ia andar nela. Vendia, não? Ia andar nela. Ia mesmo, né? Ó, é assim, olha. Deixa eu mostrar aqui pro senhor. Como é fácil. Aqui na última página, o senhor destaca isso aqui e responde. O senhor gosta do trânsito da nossa cidade? Difícil, né? Difícil. Pra andar, o senhor leva em média quanto tempo assim no trânsito? Só pra sair de manhã ou à tarde? Eu moro aqui no centro, quase não pego trânsito. Mas o senhor não se locomove com o seu carro? Sim. É difícil, né? Já pegou aí uma hora e meia de trânsito? Já, daqui pra Rodolfiara. O que o senhor faria pra mudar esse nosso trânsito? Deixaria o carro em casa? Se tivesse um coletivo. Se tivesse um coletivo, né? Mudaria. Então, essa resposta é que teria que colocar aqui pra concorrer à moto. Fácil, né? Cinquenta centavos. Mas o que é que faz aí? Compra aí o jornal... Aí compra, preenche aqui, ó. O senhor preenche e responde essa pergunta, o que o senhor faria pra mudar o trânsito. Deposita nas urnas que estão nos terminais. Aí pronto. Todo santo dia, pode colocar quantos cupons quiser. Eu compro o senhor quase todo dia, só que... Então, pronto. Aí o senhor já participa, me dá a moto de presente? Dou. Pegue esse jornal pro senhor de presente. Tome. Já dei, viu, Aline? Quem sabe se esse aqui... Aí eu tenho que... Eu recomprei todo dia esse jornal. Então, pronto. Já vai, pegue lá aqueles que estão lá na sua casa e o senhor já preenche e já está direitinho. Já vai concorrer a um split e uma moto que está... Tudo bem. Pega a sua gata, a sua esposa, dá aquele cheiro no ar-condicionado, andar na moto com a gata. Peraí, já estão ligando pro senhor. É, amor. Qual é o nome dela? Hein? A sua esposa. Aliette. Aliette, tem quantos cílios? Nenhum. Só o senhor e ela garoteando na vida, coisa... Só os que já nasceu pra trás. Já é o terceiro. Já está tudo grande. Já é a terceira fila, já. Tá, já é a terceira, já? É. Muito bem, seu Almir. O senhor é o cabra? Cabra bom, cabra bom. Qual é o bairro que o senhor mora? Moro aqui no centro. Que lugar? Aqui na Rosobarés. Então, pronto. Já ganhou o jornal. Se ganhar a moto, a gente vai se cruzar, viu? Tudo bem. Aí eu vou andar na sua garupa, pode ser? Pode, sim. Faça que nem seu Almir, aposte também. Se você ainda não prestou atenção, pega o jornal. É muito simples. Aline-me daqui. É simples, gente. Não é só pegar o jornal e ler as notícias, não, porque tem aqui prêmios pra você. Além das notícias, que é importante, você vem aqui, ó. Vai ler que sempre tem uma pergunta até o final do mês. Você vai responder a pergunta, vai destacar isso aqui. Destacando aqui. Responde a pergunta, o que você faria pra mudar o trânsito de Manaus. Vai depositar nos terminais aí, pronto. Tem o split. Tem também a moto. E é fácil. Vamos tentar falar com mais pessoas aqui? Vamos lá conversar. Tá na hora da broca, Amaral e Massa. Olha aí, ó. Aquele caldo. Aquele mocotó. Tudo bem? Amiga, bom dia. O que é que tá saindo hoje aí? Frango guisado, jareque frito, bife de fígado e o frango creme de leite. Você já participou da promoção do Agora Não, daquele jornalzinho? Ainda não. Tá sabendo da promoção? Também não. Mas eu vou ensinar pra você. Você sabe que por 50 centavos você pode concorrer a uma moto? Tô sabendo agora. Agora só no Agora. Tá aqui, ó. Tem aqui a promoção no final, explica direitinho. Deposita nas urnas e já tá concorrendo. Tá bom, então. Obrigada. Boa sorte. Muito bem. Eu retorno com vocês diretamente do estúdio, Amaral e Massa, mas vale lembrar. Se você quiser fazer a sua fezinha, a sua sorte, compra o Jornal Agora que tá presenteando você, nosso telespectador e leitor do Jornal Agora. Retorno com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira, direto da Manaus Moderna, maior feira do nosso estado do Amazonas, onde tem gente de todo o interior chegando, partindo. Onde tem produção rural chegando, partindo. Onde tem a Tatiana Sobreira tentando ali de olho na meia dúzia, Marcela Asma, de olho na meia dúzia de opções de pratos ali na banquinha da mulher. Que maravilha, hein? Tinha franguizado, peixe frito, você viu lá? Tambaqui assado. Rapaz, que maravilha. Tumulo saqueado. Olha só. Tumulo saqueado. Aproveitando que a gente tá falando em feira, vamos mandar um beijo pro pessoal da Feira do São José 2, que está acompanhando a gente. Todo mundo com as TVs ligadas no programa agora. Aquele abraço especial a todos os feirantes, aos vendedores lá da Feira do São José 2, que fica ali na esquina. Você anda assim meia dúzia de passos e já chega lá. É uma beleza. Tem também, Marcela Asma, pessoal da Feira do Produtor. E olha, tem um beijo especial pra quem tá fazendo 15 anos hoje. Vamos mandar meia dúzia de beijos pra eles. Vamos. Meia dúzia de beijos pro Alfredo Nascimento, que tá fazendo 15 anos hoje. No nome dele mesmo, viu, pessoal? E ele mora no Alfredo Nascimento. O Alfredo do Alfredo. Beijo pra você, viu, Alfredo? Alfredo, você tá convidado, você e o pessoal da Feira do São José 2, e também todo mundo que tá aí na Zona Leste para mais uma edição do Agora é Festa, a primeira deste ano, lá na Avenida Itaúba. Ali entre o João Paulo e o Jorge Teixeira, nosso palco vai estar ali pronto, estacionado com toda a nossa equipe pra fazer mais uma grande festa, um grande evento com a participação das comunidades. Solta o VP aí, diretor. Solta aí. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 28 de março, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode. E nos intervalos, o DJ tocando os maiores sucessos. Agora é Festa! 28 de março, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. 11 horas e 8 minutos, essa edição do Agora é Festa é um oferecimento da Solineusa, que está de volta a equipe do Programa da Comunidade. Depois de muito treinamento no MMA, que ela está pretendendo lutar na próxima edição do Rei da Selva, ela está de volta, né? Daqui a pouco quero vê-la aqui pertinho da gente, né? Não, 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 né? Não, 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 deixa ela lá, deixa ela lá, deixa ela lá, tá complicado o negócio. Diretor, eu gostei dessa chamada do Agora é Festa, porque tem aquele pessoal ali o caramba, mas dá uma saudade, né, diretor? Bota as imagens aqui na tela pra gente de novo. Bota as imagens aí de novo, olha só o Agora é Festa, como é que está legal. Coloca na tela aí pra mim, Cristiano. Olha só, Marcelo Asmar. Não, 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 não dá saudade de toda essa gente aí. Foram quatro edições, é isso, ano passado, terço ano tem mais quatro, né? Quatro edições do Agora é Festa, olha aí o pessoal dançando, tem forró, sertanejo, pagode e, claro, dessa vez um DJ fazendo aquela festa nos intervalos. Bom demais o Agora é Festa, melhor ainda com a sua participação. Quero lembrar que o programa da comunidade já começou, solta a vinheta, Cristiano, tem muito mais informação pela frente, meu amigo. Bom demais o Agora é Festa, melhor ainda com a sua participação.